A noite vai ser boa De tudo vai rolar Vai rolar De certo que as pessoas querem se conhecer Se olham e se vejam numa festa genial Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando Big King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando na luz A energia que emana de todo prazer Prazer estar contigo Um brinde ao destino Será que o meu signo tem a ver com o teu? Vem ficar comigo depois que a festa acabar Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando Big King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando na luz A energia que emana de todo prazer Prazer estar contigo Um brinde ao destino Será que o meu signo tem a ver com o teu? Vem ficar contigo Vem ficar comigo depois que a festa acabar Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando Big King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando na luz A energia que emana de todo prazer Não estou disposto A esquecer seu rosto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por ter um gosto Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos Agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu Agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber 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 Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Dizem que sou louco Por ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu Agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber De saber De saber De saber De saber Te querer viver, mas pra ser exato Te seguir e poder chegar onde tudo é só meu Te encontrar, dar a cara pro teu beijo Correr atrás de ti feito cigano, cigano, cigano Me jogar sem medir, viajar Entre pernas e delícias Conhecer pra notícias dar Devassar sua vida Resistir ao que pode o pensamento Saber chegar no seu melhor momento Momento, momento pra ficar e ficar Juntos dentro horas Tudo ali às claras Deixar crescer até romper amanhã Como o mar está sereno Olha lá, as gaivotas já vão deixar suas ilhas Veja o sol É demais esta cidade A gente vai ter um dia de calor Juntos dentro horas Tudo ali às claras Deixar crescer até romper amanhã Como o mar está sereno Como o mar está sereno Olha lá, as gaivotas já vão deixar suas ilhas Veja o sol É demais esta cidade A gente vai ter um dia de calor 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 Estrela, a gente vai ter um dia de calor Se abrir Sim Deus fará Absurdos Contanto que a vida Seja assim Sim Um altar Onde a gente Celebre o que ele Consente De surgir Uma estrela no céu Cada vez que você sorrir De apagar Uma estrela no céu Cada vez que eu sei chorar O contrário Também bem que pode Acontecer De uma estrela brilhar Quando a lágrima Cair Ou então De uma estrela Cadente se jogar Só pra ver A flor do seu sorriso Se abrir Sim Deus fará Absurdos Contanto que a vida Seja assim Sim Um altar Onde a gente Celebre o que ele Consente Onde a gente A flor do seu sorriso Uma estrela no céu A flor do seu sorriso Como se rejeitar A flor do seu sorriso Existe A flor do seu sorriso A flor do seu sorriso Pra que mentir, fingir que perdoar Tentar ficar amigo sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos, beija-flor Protegiu teu nome por amor Em um cor de nome, beija-flor Não responda nunca Um jeito de não sentir dor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Eu protegi o teu nome por amor Em um cor de nome, beija-flor Não responda nunca Meu amor Pra qualquer um na rua, beija-flor Que só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava Você sonhava acordada Com jeito de não sentir dor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Da janela lateral Do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo, um pássaro Vejo uma grade, um velho sinal Mensageiro natural De coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Você não me escutou Um cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem dominical Um cavaleiro marginal Banhado em ribeirão Conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Eu olhava da janela lateral Eu olhava da janela lateral Mensageiro natural Mensageiro natural Quando eu falava dessas cores mórbidos Quando eu falava desses homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Você não acreditou Você não quer acreditar Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado em ribeirão Sem querer Me perdi tentando te encontrar Por te amar demais Sofrer amor Me senti traído e traído Fui cruel Sem saber Sem saber que entre o bem e o mal Deus criou um laço forte Um nó E quem viverá de um lado só A paixão veio assim Afluente e sem fim E o que não deságua Eu aprendi com a dor Nada mais é o amor Que o encontro das águas Esse amor Hoje vai pra nunca mais voltar Como faz um velho pescador Quando sabe que é a vez Do mar Qual de nós Foi buscar o que já viu partir Quis gritar Quis gritar Mas segurou A voz Quis chorar Mas conseguiu Sorrir A paixão veio assim Afluente e sem fim E o que não deságua Eu aprendi com a dor Nada mais é o amor Que o encontro das águas Quem eu sou Pra querer Entender 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 O amor Quem eu sou Pra querer Entender Entender O amor Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Tava pra ver O tempo Cadê você Que solidão Esquecerá De mim E fim De tudo que há na terra Não há nada Em lugar Nenhum Que vai crescer Que vai crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe O que eu sofri Amar é um deserto E seus temores Vida Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você Você Deságua em mim Eu Oceano Esqueço Que amar É quase Uma dor Eu Só Só Sei Viver Se For Por Você Você Ate-me Uma mensagem A toa De um Quasar Pulsando Lua Interestelar Canoa Leitos Perfeitos Suspeitos Direitos Me olho assim Fino Menino Me inclino Pro lado do sim Rapid Me adapt Me captur Stop Coração Sem Merecer Ser um Camaleão Rapte-me Camaleoa Adapte-me Ao seu Meniquito E paz Rapte-me Camaleoa Adapte-me A uma cama boa Capte-me Uma mensagem A toa De um Quasar Pulsando Lua Interestelar Canoa Leitos Perfeitos Suspeitos Direitos Me olho Assim Fino Menino Me inclino Pro lado do sim Rapte-me Andapte-me Capte-me Stop Coração Sem Sem Querer Merecer Ser um Camaleão Rapte-me Camaleoa Adapte-me Ao seu Meniquito E paz Em 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 Alguma coisa acontece No meu coração E só quando cruza a Ipiranga E a Avenida São João É que quando cheguei por aqui E nada entendi Na dura poesia concreta De duas esquinas Na desiligância indiscreta De duas meninas Que ainda não havia Para me irritar ali A tua mais completa Tradução Alguma coisa acontece No meu coração E só quando cruza a Ipiranga E a Avenida São João Quando eu te encarei Frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto O que vi de mau gosto Mau gosto É que Narciso Acha feio Que não é Espírito E a mente apavora Que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando nós somos mutantes E foste um difícil começo Afasta o que eu não conheço Quem vem de outro sonho Feliz de cidade Aprendi depressa A chamar-te de realidade O que és O avesso O avesso O avesso O avesso E o povo oprimido Nas filas Nas filas Favelas E a força da grana Que ergue Que destrói Coisas belas E a feia Fumaça Que sobe Apagando as estrelas Eu vejo Surgir Teus poetas De campos E espaços Tuas oficinas De florestas Teus deuses Da chuva Pan-Américas De Áfricas Utópicas Do mundo Do samba Mais possível Novo quilombo De zumbi Novos baianos Passeiam Na tua garoa E novos baianos Te podem curtir Numa moa Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia Tudo passa Tudo passa Tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Do lindo e vindo o infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo Tudo muda o tempo todo Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia Tudo passa Tudo passa Tudo sempre Tudo sempre Passará A vida vem em ondas Como uma onda no mar Como uma onda no mar Não adianta fugir Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro Sempre Como uma onda no mar 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 Garota eu vou pra Califórnia Viver a vida sobre as ondas Vou ser artista de cinema O meu destino é ser estal O vento beija meus cabelos As ondas lambem minhas pernas O sol abraça o meu corpo Meu coração canta feliz Eu dou a volta Pulo o muro Mergulho no escuro Salto de banda Na minha vida Ninguém manda não Eu vou além deste sonho E a vida passa lentamente E a gente vai tão de repente Tão de repente Que nem sente Saudades do que já passou Eu dou a volta Pulo o muro Mergulho no escuro Salto de banda Na Califórnia é diferente É muito mais do que um sonho Clara como a luz do sol Clareira luminosa dessa escuridão Bela como a luz da lua Estrelas do oriente Nesses mares do sul Clareira azul no céu A paisagem será magia Miragem, milagre Será mistério Prateando horizontes Brilham nos rios fontes Uma cascata de luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vêm E vão e são como o tempo Luz do divino ao querer Seria uma sereia ou Seria só um delírio tropical Fantasia ou será Um sonho de criança Sob o sol da manhã Ponho os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Dia pra esses olhos sem te ver É como o chão do mar Ligo o rádio, a pilha, a TV Só pra você A nova música que eu fiz agora Lá fora a rua vazia Chora Os meus olhos virão ao te ver São dois fãs um par Pus nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz nos olhos para anoitecer Luz nos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A tua boca em mim A tua boca em mim Porque eu te quero também Faço as pazes lembrando Faço as tardes tentando Vou te telefonar Cartazes te procurando A aeronave seguem pousando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas pro Fusca lá fora E eu vou guiando Eu te espero Vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também Eu te amo Eu te quero bem Diga que você me quer Porque eu te quero também Estranho seria se eu não Me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios Columbo procurou as índias Mas a terra vistou em você O som que eu ouço São as índias do teu vocabulário Estranho é gostar tanto Do seu all-star azul Estranho é pensar Que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri Quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto Como um velho amigo seu Seu all-star azul combina Com o meu preto Ficando alto Se o homem já pisou na lua Como ainda eu não tenho Seu endereço O tom que eu canto As minhas músicas Pra tua voz Parece exato Estranho é gostar Tanto do seu all-star azul Estranho é pensar Que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri Quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje